Salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bucheta ESPN aqui no YouTube da ESPN Brasil. Eu sou o João Gonzalez e tenho comigo hoje Jailson Villasboas, nosso parceiro, Balotelli, Francisco Joubet e Jonatas. Faremos hoje, vocês sabem para que a gente está aqui hoje? Estamos aqui para fazer um mano-a-mano da Supercopa da Inglaterra entre Liverpool e City. A Búria vai ficar louca, todo mundo fica elencando esses dois times, dois melhores times do mundo, também tem o Real Madrid e o Barcelona que agora estão fortes, mas na Inglaterra eles se sobressaem e a gente vai botar a prova aqui quem tem o melhor elenco, um contra um, quem leva a melhor. Demorou? Vocês estão prontos? Jailson está pronto? Esquece, só vamos! Roda a vinheta, família, bora! Personalidade, né, mano? Vamos lá, família, lembrando, eu vou botar uma pimentinha aqui antes de começar, que na última edição da Supercopa da Inglaterra, o City foi um fiasco e perdeu com o Leicester, né? Então vamos ver se esse ano eles conseguem dar uma melhorada contra um adversário muito forte, um rival, que é o Liverpool. Dito isso, vamos fazer o de sempre, quem acompanha o mano-a-mano aqui sabe como funciona, vamos do goleiro até o treinador. Alisson contra Ederson, duelo brasileiro. Ô Jailson, vamos começar com você, aí a próxima o Chico começa e assim a gente vai. Você prefere o Alisson ou você prefere o Ederson? É, vou de Alisson, vou de Alisson, vou de Alisson. Eu acho que o Ederson vive um momento melhor, mas eu vou de Alisson. Vai entrando um pouco isso aqui, vai entrando um pouco isso aqui, vai entrando um pouco isso aqui. Chico, acontece, 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 fiquei sem palavras aqui. Acabou emergindo. Pode votar se quiser, pode votar se quiser. Alisson, titular da seleção brasileira, como diria o Joe, vai buscar o Hexa, né Joe? O Joe já vai falar que tá garantido, o goleiro do Hexa e tal. Não, Alisson, Alisson, Alisson. Vou de Alisson também, acelerar aqui a parada, vou de Alisson. Acho que os dois têm um nível muito parecido, mas eu já vi o Alisson em mais jogos importantes e em mais momentos marcantes. Então, vou de Alisson. Boa, eu vou de Alisson também, não vou alongar muito, dois baita goleiros. Com certeza estarão no Catar no fim do ano. Na latera, vamos pra latera? Vai, vai, rápido, rápido. Controu um pouco legal, mas é fácil, né? Alexander Arnott contra o Walker. Trent mesmo. Não há necessidade. Não há necessidade. Há necessidade? Há necessidade. Não há, não há. Vambora, então? Já pulamos, o Arnold ganha. Agora legal, Conatê contra Rubem Dias, o Dimas, olha o Dimas, o Dimas, o Dimas, o Dimas, o Dimas, o Dimas, o Dimas. Rubem Dias com todas as forças. Eu também vou de Rubem Dias, hein? Eu vou de Rubem Dias também. Vou nesse barco também. E não pelo Conatê tá mal, né? Mas é que o Rubem Dias é muita bola. Van Dijk ou Laporte? Eu começo? Van Dijk. Há necessidade. Há necessidade. É, só um VVD aí, tudo certo. Não, ah. Agora é bom, hein? Agora eu gosto. Agora é bom, não? É, essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Robertson contra Cancelo. Você começa, Jansson. Pode não. Eu sou Cancelo. Vou no Portuga. Cara, essa é bem parelha, né? Bem parelha mesmo. Robertson muito regular. Muito regular. Difícil é lembrar um jogo ruim dele. Olha, eu vou com o Jair, eu sou honesto. Ele foi com tanta confiança e certeza que eu vou com ele. Tá certo. Cara, eu sei que os comentários vão me crucificar por eu não ir junto com vocês, né? Como eles adoram fazer. Mas eu vou de Robertson porque eu acho que o Robertson é o cara que faz um trabalho sujo. Se o Liverpool precisa de alguém que faz o trabalho sujo, é o Robertson que faz a maioria das vezes. E eu acho que ele é um jogador necessário por isso e até porque o nível técnico dele não é ruim. Então eu vou de Robertson aqui. Puta vida. Eu ia de Robertson também, mas eu não queria que empatasse. Eu vou de Robertson. Eu vou de Robertson e quem vai decidir é o nosso diretor. No final do programa, vocês sabem sim, então eu cancelo o Robertson. É muito pelo que o Joe falou. Me lembra um pouco o que o Fagner acaba tendo que fazer na lateral direita do Corinthians. Ele faz na esquerda do Liverpool. Ele é batalhador demais e é muito regular. Vou de Robertson. O Pedrinho vai votar no Piqueire, você vai ver. Deixa o Pedrinho, o voto do Pedrinho no final. Vamos fazer um suspense e aí o fã de esporte fica até o fim pra saber quem levou. Piqueire, Piqueire. Já falou. Fabinho ou Rodri, Chico? Cara, eu vou de Fabinho. Eu sou muito fã do Fabinho. Muito, muito mesmo. Show? Cara, o Fabinho só não é o melhor meia brasileiro em ação na atualidade, porque o Casemiro é o titular, né? Então, aqui é Fabinho. Fabinho, monstro. Desde os tempos do futebol. Fabinho. Fabinho, antes foi fácil também. Tranquilo, ó, peraí, hein? Alisson, Aaron, Van Dijk, Fabinho, pode ter Robertson. Pô, o Liverpool tá... Calma que agora vai mudar o... Agora que muda tudo. Agora que muda tudo. É, não há, não há. Não tem necessidade. Que é vida, que é vida. Não tem necessidade, né? Enderson contra De Bruyne. Não tem necessidade. Isso. A faixa de capitão não muda nada. O jogador que tem sigla, assim, já renomada, é difícil não votar nele. É KDB. A próxima é boa. De Bruyne. Tô, tô. Tô de De Bruyne. A próxima é boa mesmo, hein? A próxima é boa. Tiago contra Bernardo Silva. Hum... Quem é? É o Joe Peck. Sou eu de novo? Ah, bom. Não sei. A minha é sempre não há necessidade. Tá caindo na minha vez. Sempre não há necessidade. Cara, eu vou ser polêmico aqui. Eu esperava muito mais o Tiago no Liga. Não que ele seja mal. Mas, assim, quando ele veio, eu falei, nossa, vai brigar pra ser melhor do mundo pelo que ele tava apresentando antes, cara. Dito isso, um voto de revolta, um voto de Bernardo Silva. Ah, eu... Eu acho que o Tiago joga muita bola. Muita, muita bola mesmo. Muita. Mas, é... Só que eu tô contigo. Eu acho que o Bernardo Silva... O Bernardo Silva chegou num momento que ele tava quase renegado ali no... No sítio do Guardiola. E aí, voltou a jogar a bola demais. Demais, demais. Pensa muito importante no esquema do... Pensa muito importante no esquema do Pepe. E fazendo mais de uma função, né? Ele faz umas três funções ali. Eu vou de Bernardo Silva. Eu gosto muito dos dois. Mas, assim... O Bernardo Silva faz gol, né? O Bernardo Silva mete caixa. O Tiago não é muito a dele. Por mais que ele seja um craque muito acima... Não é muito a dele meter gol. E foi... Gol é... É crucial, né, cara? Eu acho que o Bernardo Silva é mais decisivo. Do que o Tiago, em resumo. E eu tô com o João. Eu achava que... Achava que ele encaixaria mais rápido. Não se esperava o Klopp. Ainda não... Não, não é que tenha jogado mal. Mas ainda não... Tá longe de ser aquele jogador que a gente viu no bairro do Henrique. Eu fico com o Bernardo. Eu diria o Ronaldo Rivera. Eu esperava mais. Eu vou além. Eu vou além. Eu vou votar no Bernardo também. O Tiago, entre a expectativa do que ele fez... Entre a expectativa, quando ele chegou e o que ele realmente entregou... Não que ele tenha jogado mal, né? Ele é um bom jogador. Mas a gente esperava muito mais. Eu diria que até o Gundogan, pelo que o Gundogan fez no City, também ganharia essa votação. Então, eu vou além. Essa última temporada do Gundogan foi louca, né? Parecia que não ia e acabou sendo crucial. Deu o Bernardo Silva, hein? E agora, Salah contra Marres. Jair, o São. Ah, eu vou no Salah, né? Não tem jeito. O Marres joga demais, 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 demais. Ele acha que na última temporada, se eu não me engano, ele fez 13 gols em 13 jogos, algo assim. Eram seguidos, alguma coisa desse tipo. Porque ele fez gol demais. Só que o Salah não tem jeito. O homem não tem jeito. Ele crava e crava. Não tem como. Eu quase ia cometer um erro geográfico aqui. Eu ia falar o duelo do Magreb. Mas não é, né? O Egito não faz parte do Magreb. O Egito não faz parte do Salah, né? Eu lembro das pontas do Saara, o Chicão. As pontas do Saara. Olha lá, meu geógrafo. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Porque a África Branca, né? Eu pensei no quê? É o Salah, né? Salah, Salah, cara. Salah é demais. Eu amo o Salah. Amo o Salah. Muito. Pô, eu queria muito ir de Mares aqui, hein, velho? Pô, o Mares sempre jogou muita bola, cara. Ele sempre jogou muita bola, cara. Mas ele tem pouca mídia, coitado. Eu vou de Mares. Eu quero votar no Mares, eu vou votar no Mares. Ele jogou muito no ano passado. Se o Guardiola não tivesse entregado ali nos acréscimos, tirando todo mundo do City no final do jogo, ele teria sido finalista da Champions League, porque ele jogou muito no confronto também. Então eu vou de Mares. E aí, eu vou de Salah, mas o voto no Mares não é um absurdo. Dito isso, o Salah ganha, né? Dito isso, o Salah levou, mas assim, o seu voto não é um absurdo. Salazinho levou? Salazinho levou. Ó, agora é ousado, né? Darvin Nunes ou Ralo? É um bolo de cristal. 2.0. Ah, eu vou com o Cometa. Eu nem sou eu, foi mal. Eu vou com o Haaland. Já começa daí, eu sei quem queira, mas não quero começar a seleção. Eu também, eu vou de Cometa. Eu vou de Cometa, acho que não tem muito. O Darvin também é bom, mas eu acho que o Haaland tá mais pronto, assim, sabe? Eu acho que são duas promessas, são dois jogadores jovens que estão chegando em clubes grandes, assim, né? Vamos dizer. Só que eu acho que o Haaland tá mais pronto. Ele é muito bizarro e o time do Guardiola tem, geralmente o centroavante joga por uma bola, né? É o que ele gosta. Eu fico imaginando o KDB. Ele fazia o voador, fazia, tá ligado? O KDB dá nos triângulos ali no Haaland, pra quem joga FIFA, esquece. Esquece. E aí, Chicão, vai com nós? Vou pegar, vou pegar, como é que é, o chapéu de Joe aqui. Eu espero estar equivocado, tá? Eu vou votar no Haaland, obviamente. O Jailson resumiu bem aí a diferença entre os dois. Um é muito mais uma aposta, o outro é um cara que chega pra, eu não vou falar resolver problema porque o time do City tem poucos problemas. Mas, assim, chega pra meter gol. Mas eu tô achando que essa primeira temporada do Haaland vai ser um grande flop. Espero estar errado, mas... Então voto é nele, não voto é nele. Cara, é difícil não votar no Haaland, porque em todo clube que ele jogou, ele fez gol a rodo. Ele fez uma penca de gols. E agora no City ele vai fazer gol e vai ser campeão. Primeira vez, eu acho, não sei se ele ganhou no Salzburg, eu acho que sim, mas ele vai fazer gol e vai ser campeão. Mas o Liverpool com centroavante uruguaio, hein, cara? Liverpool com centroavante uruguaio, os caras acertam, né, cara? Cara, é difícil, é difícil. Eu vou de Haaland, eu vou de Haaland. Não vou ficar sonhando demais, né? Não dá, né? Não dá. Tem que ser Haaland. E agora a gente fechou, né? Fechou o elenco? Vamos pro treinador? Não, não. É isso? Não, não. Tem o Dias e o Foden. Luiz Dias e o Foden. Luiz Dias e o Foden. E o Chico começa, Chicão. Eu vou de Foden, apesar de ser inglês. Faço das palavras do Chico muito as minhas, concordo 200%. Apesar de ser inglês e supervalorizado, eu vou de Foden. Assim, na boa, hein, cara? Vocês imaginam, vocês imaginam se o time de vocês tivesse um reforço de 100 milhões de livros, foi isso que o City pagou pelo nosso querido cabelinho lá, com o Grilles? O Grilles, o Grilles, o Grilles. É brincadeira. Mas, cara... O cara é reserva. Mas, Chico, se você parar pra ver, se você parar pra analisar mesmo as transações, as transações internas na Premier League, os valores são todos absurdos. Você não concorda com quase nenhum. Você não concorda com... É, você não vai... Maguire, é isso, cara. Mas eu vou além, Jair, você não concorda com o valor e você não concorda com o próprio reforço, cara. É, é, é. O Sterling agora, o Sterling agora pro Chelsea. O Sterling agora no Chelsea não anima ninguém, com todo respeito, não anima. Não vai me animar, tipo, peraí, que eu vou ver o Chelsea e o Sterling vai jogar. Mas o mais doido é que parece que quando o cara, além de ser Premier League pra Premier League, o cara ainda é inglês, é mais caro ainda, cara. Eu não consigo... É, é. É impressionante, é impressionante. O Grilles, o Grilles, tipo, é um reforço, sei lá, cara, na minha opinião, é meio nível atlético de Madrid, sabe assim, a coisa meio segundo escalão, meio Roma, sabe, cara? É o cara, uma questão é que... Contratação mais cara do... E não é nem titular, cara, sabe? O trabalho do guardião é muito fácil. É aquele market table, Chico, bem de camisa, bem de camisa, o inglês tem que consumir a seleção também, market table, só isso. Eu desvirtuei o papo aqui, mas tem umas coisas assim que eu fico... Não, tranquilo, valeu, valeu, valeu o desabafo. Eu gostei do... Aquele lá do cabelinho. Do Grilles. Beleza, o Phil Foden levou, turma? Do Luiz Dias? É, você não votou, você não votou. Você votou no Foden? Eu vou no Dias, mas tudo bem. Tudo bem, tá junto. Eu vou no Dias, vou no Dias. Não, é simples, tipo, eu gosto muito do Foden, só pra explicar o meu voto perante aos três. Gosto muito do Foden, achei ele uma promessa absurda, muito bom jogador. Só que eu acho que o Dias tem a, vamos colocar assim, a função dele mais estabelecida no time do Lívia. Ele vai jogar ali na ponta esquerda e vai dentro dos caras e aquilo ali. O Foden eu já vi jogando de ponta esquerda, já vi de ponta direita, já vi de falso nove. Com a chegada do Allan, eu não sei onde ele vai jogar, não sei qual função ele vai desempenhar. Então, por isso, meu voto vai no Luiz Dias. E assim, né, só antes da gente ir pros treinadores, pra deixar claro, isso aqui é um time base, né? Porque a gente sabe que o jogo do Jota entra muitas vezes no time do Liverpool. Vocês falaram do Gundogan, eu até lembrei do Grilich aqui. Então assim, a gente sabe que vão ter algumas mudanças constantes aí nesses times. Então é um time base que a gente imagina aqui que esteja em campo no sábado. Até porque depois sai a escalação, né, antes de começar o jogo, a galera tá acompanhando o YouTube e todo mundo descascar a gente. Pô, aqui é o ideal. Porque a gente imagina que poderia entrar em campo com força 100%. Agora, pra finalizar em grande estilo, e o professor? E o Jailson começa? E o Jailson começa? Eu começo? Eu começo? Então eu vou fazer a mesma coisa que ele fez na última temporada. Simples. O homem parou de usar óculos. É ele, não tem jeito. Klopp, ele é muito brabo. Então não tem como. O Klopp é muito brabo. E o Klopp, cara? São as lentes de contato, hein? É! As lentes de contato, hein? É! 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 O Guardiola é muito bom. O Guardiola é muito bom, Ed. Peça comentários, óbvio. Mas com a máquina que ele tem no City, ele ainda não ter conquistado a Champions League, eu acho que peça muito. E o Klopp, em 2015, lá, quando ele foi pro Liverpool, foi arrumando a casinha, todo mundo achou que ele não foi se arrumar nada, por conta das primeiras temporadas que ele teve, que foram ruins. E agora o homem já ganhou a Champions, Premier League, temporadas absurdas. E eu vou de Klopp. É isso, exatamente. O Klopp praticamente refundou o Liverpool. É isso, exatamente. É isso. E com ele o Borussia brigava, hein? E com ele o Borussia brigava. É isso. E assim, já o Guardiola, a gente pode falar que ele refundou o Barcelona, entre aspas, talvez. Ele realmente mudou o Barcelona de patamar lá na primeira passagem. Mas depois disso, foi muito mais uma coisa megalomaníaca, no Vale de Munique, que ele não tinha adversário. E aí eu tenho que dar um abraço para torcer também, porque assim, ele está transformando a Premier League em um campeonato que só o City ganha. Então, cara, isso tem um valor. Por mais que ele tenha um investimento absurdo, é surreal você pensar que depois do Alex Sérgio, que foi um outro cara, um outro cara, como se pudesse dominar a Premier League do jeito que ele domina, né? Mas o Klopp é isso, cara. Ele refundou um clube, cara, um clube histórico. Então eu fico com o Klopp também por esse elemento. Cara, então, entrando aqui no meu voto, eu vou falar, eu sou incoerente, tá? Eu sou uma pessoa incoerente. Minhas opiniões nem sempre batem, hein? Quem assiste a Pocheta sabe que eu sou lover do Dias. O cara discorda dele mesmo. Então não faz sentido, mas eu sou um pouco hater do Guardiola, desculpa. Ele joga a Master League na vida real. Ele treinou o Bayern, que já era campeão da Champions, ele treinou o Barcelona do Messi no auge, e agora ele está treinando o Manchester City, que tem dinheiro ilimitado. Então eu sou hater do Guardiola. Eu coloco o asterisco em tudo que ele faz, porque ele é bilionário, trilionário, e os times dele são os melhores do mundo quase sempre. Então eu vou votar no Klopp, disso e isso, porque eu até gosto mais de assistir os jogos do Liverpool, os jogos do City e do City, que são até um pouco chatos de vez em quando, porque é muito monóvel. Olha, antes de começar a votação para treinador, eu tinha certeza que ia ser equilibrado e tal. Cara, que loucura. Eu também vou no Klopp, eu sou fãzaço do Klopp. Sempre defendi o Klopp na batalha Guardiola e Klopp. Só que eu não imaginava que os quatro iam junto, pô. Vocês são zica mesmo, parabéns. Eu estou de acordo. Muito bom. Mas assim, né, vamos falar a verdade. Não precisava incluir o Fernando Diniz para defender o Klopp e o Guardiola. Não, eu só queria falar que eu sou independente. Só queria falar que eu sou independente. Eu acho engraçado que é assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas nos últimos anos a gente trata o Liverpool e o City, o Liverpool parece um coitadinho, né, cara? Como se fosse um time, sei lá, o São Caetano. Está um abaixo, muito abaixo, muito abaixo. É isso, é pobre, não tem dinheiro para contratar, né? É engraçado isso. Ó, turma, vamos montar a escalação aqui. E aí eu vou pedir a ajuda de você, Jailson. Jailson, conta pra mim quantos foram do Liverpool. Chico, conta do City. Demorou? No gol, Alisson. Alexander Arnold na latera, Rubem Dias e Van Dijk, a dupla de saga. Robertson na outra latera. Fabinho, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva. O ataque formado, meu Deus, Salah, Haaland, Phil Foden. No comando técnico, pode contar também o treinador Jürgen Klopp. Como é que ficou essa brincadeira? Sete do nível. Contando o Klopp. Com o treinador, justiço. Sim. Sete a cinco? Tá bom, pô. Tá. Sete a cinco. Não, justiço. Justo, né? Aparelhado. Se você tira o treinador seis a cinco, pô, é quase um empate técnico. Tá justo. Agora você, fã de esportes, duas coisinhas aqui antes da gente acabar esse vídeo. Primeira, mande a sua escalação ideal aqui nos comentários, por favor. E segundo, muito obrigado. O último Manamana aqui no YouTube da SPN Brasil explodiu. Viralizou a parada, o nosso aquecimento de Corinthians. Apesar dos xingamentos, muito obrigado. Muito obrigado. Pode xingar, pode xingar. Pode xingar, não tem problema. É dado o Corinthians contra o Galo do Manamana e deu o Corinthians na vida real. O hater gera engajamento, ele comenta, ele dá deslikes, né? O hater é melhor... Mas não dá deslikes, não. Dá like, dá deslikes. Aproveitando, eu vou... Uma resenha final, uma resenha final. Pedrinho, diretor, desculpa. Esses dias a minha banda foi tocar lá no evento da Kiss Club, aqui no YouTube da SPN Brasil, vocês podem conferir. Kiss Club. Cara, o show tem meia hora de duração. Teve um maluco que ficou no chat do YouTube, 26 minutos me xingando, irmão. 26 minutos do show, ele ficou lá. Pô, esse cara não canta nada. Aí eu falei, cara, pô, mas você é tão ruim, que você assistiu tudo. Obrigado, cara. Obrigado. 30% dos comentários foram dele, né, cara? É isso. Olha, galera, para com isso, cara. Que isso. Ele, não, é muito boné, mas... Mas é isso. Jair, o senhor, obrigado pela participação essa semana no Boucher Terceiro. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Você vai aparecer mais vezes, com certeza. Tamo junto, Chico. Muito obrigado pelo convite, tamo junto. É nóis, amigo. Até semana que vem. Tchau. Da lá aí. Tchau. 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 Caraca. Obrigado.